Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, celebramos hoje a memória de dois mártires ingleses, um leigo, Thomas More, e o outro, um bispo, João Fischer, que foi feito já condenado à morte, foi feito cardeal. Os dois deram o seu sangue para não ceder ao governo, ou seja, a Henrique VIII, os seus caprichos. Henrique VIII queria um herdeiro do sexo masculino e por isso foi trocando de mulheres até que tivesse um herdeiro do sexo masculino. Para isso, ele precisou tomar o lugar do Papa, tornou-se então o chefe da Igreja da Inglaterra. São João Fischer e São Thomas More, grandes mártires da doutrina católica a respeito do matrimônio indissolúvel, do fato de que, não, por maiores que sejam as dificuldades, o casamento é um só, único, indissolúvel, até que a morte os separe. Agora, diante desta intransigência desses dois santos, nós podemos nos perguntar, mas, afinal, o que Deus quer de nós? Aqui nós temos uma realidade que é o amor, amor, você vai dizer assim, sim, amor, mas não é o amor levado até o extremo da intolerância? Não, deixa eu explicar para você, uma pessoa que ama, ela tem medo, mas tem medo da coisa certa, uma pessoa que não ama, tem medo somente das suas perdas. Vou dar um exemplo bem claro, um assaltante entra na sua casa e começa a fazer mal à sua esposa e às suas filhas. Você tem medo de morrer? É claro que você tem medo de morrer, mas você tem mais medo ainda de perder as pessoas que você ama, então você enfrenta a adversidade. Assim foram os apóstolos, os apóstolos tinham medo de morrer, estavam lá fechados dentro do cenáculo por medo dos judeus, temerosos, eles tinham fé em Jesus, mas mesmo assim estavam como ratinhos encolhidos dentro da toca com medo do gato. Mas quando veio o Espírito Santo, quando veio o amor de Deus infundido em nossos corações, então eles tiveram mais medo ainda de perder a amizade com Jesus. O amor de Cristo, caritas Christi urget nos, o amor de Cristo nos impele, o amor de Cristo nos leva, ninguém quer perder a vida, todo mundo tem medo de morrer, mas o verdadeiro tesouro, a verdadeira preocupação do nosso relacionamento com Cristo, estar sempre na amizade com Ele. Portanto, os mártires, os mártires também têm medo, os mártires têm medo, não tem medo, mas existe uma hierarquia nos medos, o medo de perder a própria pele é um medo que deve ser respeitado, mas Ele não é o primeiro deles, no topo de tudo está o temor do Senhor, que é o princípio do saber. O que vale é o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. São João Fischer, São Thomas More tinham a possibilidade de ganhar tudo, de estar na corte, de ser altamente considerados pelo rei, de ficarem ricos, famosos, poderosos, como outros fizeram, aliás, mas mais do que o medo do rei ou da morte ou da falta de prestígio ou da perseguição, eles tinham medo de perder o seu grande amor, Jesus, e é assim que o amor nos leva na direção correta. Os mártires, o sangue dos mártires celebra um grande amor. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.